A educação viveu mais um dia de grande alegria na freguesia de Carnit. A reabertura da requalificada Escola da Luz marcou este início de anelativo em Carnit. Uma infraestrutura renovada, colorida e preparada para receber as crianças do primeiro ciclo. Hoje é um dia de muita felicidade para todos nós. Acho que esta é uma obra que as crianças muito ansiavam. Os pais, a sensação que vai ser aqui é um papel ponderante daquilo que é esta obra, os próprios professores, o equipamento e a terra municipal. Também, especialmente, a intervenção na junta de freguesia foi fundamental para que esta obra viesse a ser uma realidade. Na inauguração, a acompanhar o Presidente Fábio Sousa, esteve presente a Dra. Graça Fonseca, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa. Depois da visita às instalações, seguiu-se um agradecimento especial por parte das crianças do primeiro ciclo da escola e os respectivos discursos. Um sonho que se tornou realidade. De facto, este é um sonho de tornar realidade. Conforme as crianças falavam, é um sonho. De facto, este é um sonho de tornar realidade. Numa altura em que o país opta por mega escolas, mega agrupamentos, termos aqui uma escola central, próxima, é de facto aquilo que nós queríamos e pretendíamos. A Escola da Luz já funciona a todo gás e os meninos e meninas de Carnido têm agora um excelente espaço para continuar a estudar e a crescer num ambiente saudável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.